Luíde pergunta a Song o motivo do comportamento estranho e declara que deseja ter uma conversa. A surpresa da Elô é realizada na escola com mensagens de carinho dos alunos e professores. Pinóquio demonstra para Jeff que está com ciúme da Lorena com Mário. A polícia faz operação de busca a Tânia. Acompanhada de Otto, a polícia chega ao esconderijo, mas se frustra com a ausência de Tânia. Cobra volta ao Jardim Bem-te-Vê. Magabelô ajuda Benício a responder aos haters de maneira positiva e educada. O CLL promove exposição com as fotos de Marcelo. Luísa visita e se emociona com o legado. Gley se avista Celeste pela comunidade e desconfia da presença dela pela região. Song termina com o Id por meio de um vídeo. Otto diz ao delegado que Celeste pode ser um caminho para conseguir alcançar Tânia. Poliana declara ao amigo João que acha fofo e ele está sempre disposto para ela. Tânia afirma a Celeste que a filha deve voltar a trabalhar na Look for Tech. Zezinho volta à comunidade e visita a exposição no CLL. Luca briga com as crianças do Magabelô por responder aos haters justificando que os comentários são de fãs.